Bom, acabei de comprar uma casa nova, né, e olha, ela é muito linda aqui, eu mudei de bairro, né, também, eu fui pra um mais afastado, né, e assim, sério, eu acho que foi a melhor casa que eu peguei, sabe, aqui em Brookhaven, porque olha isso, sério, tem até uma piscina desse tamanho aqui, também tem uma garagem inteira, eu acho que eu vou comprar vários carros, né, mas não tantos, né, então, bom, assim, eu acho que já já a minha amiga vem pra minha casa, né, vem a minha nova casa, E assim, eu tô muito feliz com essa conquista, né, eu consegui ser mais rica agora por causa do meu trabalho, né, e bom, assim, eu tô gostando dessa vida também, e bom, acho que minha amiga já tá chegando, né, ela tá demorando um pouco, né Pronto, eu tô chegando na nova casa da Raíssa, que linda a casa da minha amiga, ela merece muito, né, pois ela trabalha bastante, Raíssa! Oi, amiga, finalmente você chegou, né? Ai, que linda a sua casa, amiga, parabéns, eu tô muito feliz por você, olha essa vista, olha essa piscina! Sim, Kelly, sério, eu amei essa casa! Ai, eu também, claro, maravilhosa, você merece muito, bom, vamos tirar uma fotinho, vamos postar no feed? Ah, deixa eu pegar aqui meu celular rapidinho! Isso, tira uma foto bem linda pra mostrar pra todo mundo a sua conquista, amiga, vamos lá? Sim! Ai, pelo amor de Deus, viu, já começa o dia assim, né, que tive que acordar mais cedo do que o normal, porque estão precisando de mim lá no meu trabalho Ai, se esse trabalho ganhasse mais, nossa, eu me esforçaria bem mais, né, mas lá no Starbucks não ganha quase nada, quer dizer, ganha, né, mas também nem tanto Eu acabei de me mudar pra esse bairro aqui, né, eu tô... eu aluguei essa casa porque também, né, comprar é uma coisa que não cabe no meu bolso e também eu não sei nem quem que mora aqui nesse bairro aqui junto Comigo, né, a casa até que é bonita e tudo mais, só que pelo amor de Deus, eu não aguento, sabe, se tipo, assim, não tem muito dinheiro, eu não tenho muito dinheiro mesmo, eu sou uma pessoa que, tipo assim, gasto bastante Mas eu gasto mais pra manter essa minha vida, né, eu até moro numa casa menor do que o pessoal, tenho um carro ok, né, também pequeno Mas, pelo amor de Deus, eu fico pensando quando é que eu vou conhecer alguém rico na minha vida pra me ajudar, uma amiga, né, algo do tipo Porque, pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro pra nada, pensa só, meu celular tá todo, assim, quebrado, né, não tá muito bom, não E também, fora que, sabe, meus tênis também, nossa senhora, um pior que o outro, um tá rasgado, o outro tem que remendar Ah, sério, minha vida não tá fácil, né, mas, ai, bom, antes de eu ir pro trabalho, deixa eu dar uma olhada na internet, né, nas redes sociais Porque é algo que, sabe, assim, me ajuda na minha cabeça, né, mas, oxi, peraí Oh, meu Deus, acabei de ver aqui no vídeo a foto da Raíssa e também da Kelly, as duas juntas E tá escrito assim, hashtag Nova Conquista, a Raíssa, essa é a casa da Raíssa? Oh, meu Deus, eu não tô acreditando, não, a menina virou milionária, ela é rica Nossa senhora, se eu tivesse sido mais amiga delas na época da escola, hoje, minha vida ia ser totalmente diferente Com certeza, a Raíssa paga tudo pra Kelly Nossa senhora, não acredito numa coisa dessa Nossa, eu poderia muito bem, sabe, ser mais amiga delas Porque na época da escola, quando a gente estudava juntos na mesma sala, né, eu e a Raíssa e a Kelly A gente, assim, meio que brigava um pouco, a gente não era muito amigas, porque elas duas, né, eram meio chatinhas Mas olha, agora eu posso ver que a gente pode ter uma amizade sincera, hein Nossa, se eu ver a Raíssa na rua, já vou querer ser amiga dela na hora Nossa, nem acredito numa coisa dessa Bom, vou trabalhar e vou trabalhar feliz, porque eu sendo amiga de gente rica, minha vida vai mudar também Não posso esperar pra vê-los lá no Starbucks algum dia Bom, Raíssa, eu tô muito feliz por você, mas agora eu tenho que trabalhar, né, amiga Assim, a gente pode marcar alguma coisa pra mais tarde, um debrick, sei lá o quê, você que sabe Ai, tá bom então, amiga, eu acho que nesse tempo que eu estou livre, né, eu tô de folga hoje Acho que eu vou pro Starbucks mesmo Ah, tudo bem então, então a gente vai se falando mais tarde Beijo, amiga, tchau Tá bom, tchau, Kelly Bom, vou pegar meu carro, né Mirela, querendo, tá faltando alguma coisa no estoque? Não, né, Ju, claro que não, tá tudo certo Ô, você não sabe, uma menina da época lá da minha escola é rica, eu acho que ela é milionária Tá com a mansão aqui em Brookhaven, acredita numa coisa dessa? E eu perdi a oportunidade de ser amiga dessa menina na época Ok, eu não acredito que você deixou essa oportunidade passar Menina, você tem que ser amiga das ricas, minha filha Pra sim conseguir boas coisas e bons empregos, viu? Ai, eu tava pensando nisso, eu vi a foto dela no feed e eu falei O quê? Se essa menina aparece na minha frente de novo, né? Que bom, eu acho que eu vou falar com ela, óbvio, né? Vou falar, nossa, amiga da escola Imagina, ela podia ter comprado um celular novo pra mim Que o meu caiu e quebrou, você sabe, né? Ai, eu sei, então, minha filha, vai correndo fazer amizade com essa garota Você tá perdendo o tempo, viu? Ai, eu sei disso, mas ó, tá vindo cliente? Vai pegando as coisas no estoque, tá? Que eu vou atender Bom, enfim, né? Eu tenho que trabalhar aqui bastante, tenho que fazer minhas coisas Mas, nossa senhora, se eu ver a Raíssa Olá, tudo bem? Boa tarde Olá, boa tarde, Raíssa Oi, você me conhece? Você não tá me conhecendo, não? Peraí Peraí, peraí, peraí Oi Oi, Mirela Ah, você lembrou de mim A gente era da mesma sala, lembra? Na escola É verdade, né? Eu percebi pela sua boca Ah, é? Minha boca sempre foi grande, né? Eu coloquei Botox desde a época da escola, é verdade Mas, nossa, Raíssa Você tá chica no último Ah, obrigada, Mirela Ah, de nada, né, querida? Vai querer alguma coisa? Pode falar, vai Eu deixo você pegar alguma coisa de graça aqui, acredita? Ah, não, eu pago, tá? Ah, olha, assim, pode ser um sorvete de milkshake Não, um milkshake de morango Ah, tá bom, é porque um sorvete de milkshake eu acho que não tem Mas, peraí um momento, eu vou pegar aqui Vou fazer, ó, um bom milkshake pra você, tá? Aqui, ó, pronto Pode pegar, querida, fica à vontade Tá bom, muito obrigada Ai, de nada, se você quiser dar gorjeta, adoro gorjeta Ah, pode ser, eu só vou ali beber um pouquinho, eu já dou, tá? Ah, tá bom, então, Raíssa Ai, mas, Raíssa, vem cá Olha, eu acho que, assim, é que na época da escola a gente não andava muito juntas Mas, sabe, eu sempre te achei muito legal, muito incrível Ah, eu também, sabe? Ah, então, a gente poderia ser amigas de volta, sabe, Raíssa? Relembrar o tempo da escola Eu lembro também da Kelly A Kelly ainda é sua amiga, não é? É, ainda é, sim, é minha melhor amiga Ah, então, a gente poderia ser amigas, né? Porque na época da escola a gente não se dava tão bem assim Mas agora a gente já é adulta, né? Já somos adultas Então a coisa muda A gente, sabe, cada uma mora sozinha A gente pode fazer festa no pijama Pode marcar de ir na praia juntas Olha, eu vou pegar esse celular e vamos marcar de fazer alguma coisa Ah, pode ser, né? Assim, eu tenho que ver com a minha amiga ainda, né? Ah, não, ela vai querer, Raíssa Ela me adora, a Kelly, né? Ó, eu vou pegar aqui meu celular e você anota meu número Quer dizer, eu vou anotar o seu número Fala aí pra mim Ah, tá bom, então eu vou colocar aqui Raíssa Ai, Raíssa Bom, vou deixar agora você tomando o seu milkshake Mas olha Nossa, tô muito feliz de te ver, viu? E de ser sua amiga, né? Ainda mais que eu tenho dinheiro Beijo Beijo Nossa, a Mirella querendo falar comigo Porque é assim, né? Na época da escola ela nem gostava muito de mim Da minha amiga Mas bom, já paguei ali e agora eu vou embora Não acredito que ela veio aqui hoje Sério Não acredito Nossa, olha só o carro dela Era um Royce Royce, né? Olha ali Royce Royce Bom, esse carro custa milhões, viu? Eu achei que ela fosse rica Mas ela é mais do que rica Ela é milionária E eu realmente já preciso marcar alguma coisa com ela agora, né? Então, bom Eu tô muito feliz Raíssa, cheguei amiga Demorei muito Ah, não, amiga Você acabou de chegar Sinta aqui do meu lado Melhor, né? Ai, tá bom Melhor Tem fofoca? Ah, eu tenho, né? Sério? Já conta, querida Bora Sabe a Mirella? Mirella, Mirella Aquela que estudou com a gente na escola E que não gostava da gente? Sim O que que tem ela? Eu encontrei ela no Starbucks E aí, o que que ela queria? Ah, ela queria voltar a ser minha amiga Achei super estranho, sabe? Assim, ela me olhou e falou Raíssa, oi, tudo bem? Eu gostei muito de você e tal Cuidado, hein? Se ele gostava da gente É, do nada É, do nada Ser simpática, assim Alguma coisa essa garota deve estar querendo, hein, Raíssa Então, ó, cuidado É, eu não sei, né, amiga? Mas, bom, deixa isso pra lá, né? Ou ela mudou, né? Vai ver que ficou legal agora Sim Ai, tem que almoçar agora Meu Deus, peraí O carro da Raíssa tá aqui E, bom, tem mais um carro aqui Será que é da Kelly? Bom, as duas estão aqui no The Brick Eu não posso perder a oportunidade de almoçar com elas, né? Então, bom, eu vou lá agora Meninas! Oi! Oi, Mirela Oi, Kelly, tudo bem? Nossa, como você mudou, querida E tratar mais o cabelo E você, Raíssa? Nossa, meu, não acredito que eu cheguei aqui Nossa, que ótimo A gente já vai almoçar juntas É, né? Vamos almoçar Vocês já fizeram os pedidos? Ainda não, né? Não, ainda não Eu tô comendo só uma torradinha que serviram aqui Ah, tá É, eu já comi já Oi, meninas, tudo bem? Vamos fazer o pedido, por favor O que vocês vão querer? Ah, bom Eu vou querer O prato, assim, mais bom de vocês, tá bom? Ah, tá bom, sem problema Mas é a carne E vocês, garotas? O que vocês vão pedir? Olha, eu acho que eu vou querer uma carne básica mesmo, sabe? Com a molho e madeira Tá bom E você, garota? Eu também vou querer o mesmo que a Raíssa pediu Obrigada Ok, então Com licença, gente Bom, gente Eu tô, sabe Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje E, Raíssa Eu gostaria muito de falar com você, assim, sabe? Assim, pra gente marcar alguma coisa Você também, Kelly, né? Já que você é amiga dela e tal Ah, tá Tudo bem Mas, Mirela Posso fazer uma pergunta? Ai, claro Fica à vontade Qual é a pergunta? Assim, na escola Você não gostava muito da gente, né? Você nem ficava perto Ah, e por que agora, de repente, você quer ser nossa amiga? Gente, olha Bom, é porque na época da escola a gente, né? Adolescente Adolescente faz coisa errada E eu não prestava atenção que vocês eram tão legais E agora eu vejo que vocês são muito legais E eu quero ser amiga de vocês, entendeu? Ah, tá Você nem conhece a gente direito Não Não preciso conhecer muito A gente estudou por um ano juntas Eu sei que vocês sempre foram legais Só que, né? O grupo em que eu andava era meio assim, né? Ah, tá Tudo bem Ah, é? Pois é Gente, nossa Eu nunca comi num restaurante desse chique Acredita Você tem dinheiro pra pagar? Ah, acho que sim Aqui, meninas Com licença Tá bom Obrigada, garçom Vou colocar aqui Obrigada Bom, bom apetite Com licença Para pra agora Era aqui ao lado Tá bom Nossa, gente Nunca comi uma coisa dessa Vai ser a primeira vez, hein? Ó, é muito boa a carne daqui Você vai gostar bastante Nossa É muito bom mesmo, gente Sim Eu acho que eu vou querer comer aqui mais vezes, né? É, mas é super caro Você sabe, né? Ah, é? Nossa Bom, já terminei aqui de comer Gente, e vocês também? É, já terminei também Ah, tá bom Meu Deus Nossa Não acredito Eu esqueci minha carteira lá no Starbucks Você já fechou o Starbucks Meu Deus, gente Você não pode ir lá buscar, não? É que parto, né? Então, mas já fechou O chefe fechou Meu Deus Tá, tudo bem A gente paga dessa vez Deu 15 mil reais Ai, meu Deus 15 mil? É, eu sou o prato Deu o seu prato 10 mil reais O meu prato é 10 mil? É, pois é Ah Bom, desculpa, meninas Eu não sabia Tudo bem Eu tenho dinheiro Eu pago, Kelly Eu pago Ah, tudo bem Obrigada, viu, Raíssa Eu vou fazer alguma coisa um dia Pra recompensar esses 10 mil Nossa Eu sou super envergonhada Não tem problema Isso daí é pouco pra mim, tá? Eu trabalho bastante Então não tem problema Tá bom Bom, meninas Eu vou indo Muito obrigada, gente E aí? Tô constrangida Tchau 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 Pronto, moço Já paguei, tá? Obrigado De nada Raíssa, vem aqui Oi Essa garota vem aqui no The Brick Ela sabe muito bem que é caro E ela não tem dinheiro pra pagar Estranho Fica de olho, tá, Raíssa? Ah, ok Ela só deve ter esquecido da carteira, né? Ela trabalha no Starbucks Ela deve ter deixado as coisas dela lá Ah, sim, não Mas enfim Você é muito boa mesmo, Raíssa Bom, vou indo pra casa, tá? Se você for fazer alguma coisa Você me chama Beijo, amiga Tchau Tá bom Beijo, amiga Tchau Ai, ai Já cheguei aqui em casa Nem acredito que eu comi uma comida super cara Né? E nem foi eu que paguei Foi a Raíssa Sério Ela tem dinheiro pra pagar tipo 15 mil reais Numa conta em um dia só Num almoço Tipo Meu Deus Essa menina é rica mesmo Olha Eu realmente tô precisando de um celular agora Eu nem acredito Que, sabe? As coisas que eu pedi Tão acontecendo Tô com uma amiga rica E ela vai pagar as coisas pra mim Eu vou falar assim, né? Raíssa, por favor Venha aqui na minha casa Estou com um problema Aí ela vai vir na minha casa Vai ver que minha casa é simples O meu carro é simples E vai querer tirar um celular pra mim Ela vai querer comprar um celular pra mim Porque o meu tá todo quebrado O meu é tipo Um celular que é muito antigo Já tenho ele tipo Desde a época da escola E assim Eu preciso trocar E eu quero um iPhone, né? Um iPhone de última geração Ou pode ser um Samsung Também de última geração, né? O que tiver na loja Eu vou querer, né? Mas tudo bem Agora eu vou chamar ela aqui E vou ver se ela vem aqui na minha casa Pra poder tirar o celular pra mim Bom, eu acho que já vou indo Na casa da minha amiga, né? Bom Me mandaram mensagem aqui Deixa eu ver Ah Peraí A Mirella me mandou mensagem aqui Deixa eu ver A Raíssa Vem aqui, por favor Venha na minha casa Tá bom, então Deixa eu ver onde ela mora Tá, tá a rua Nossa, é da mesma rua Que a minha amiga Que é coincidência, né? Será que elas são vizinhas E a minha amiga não sabe? Bom Eu vou falar pra ela isso depois, né? Já que é urgente Eu vou na casa da Mirella primeiro, né? Acho que é a minha amiga Pra te esperar um pouquinho Bom Tô chegando aqui, né? E é realmente Nossa, na frente aqui, né? Bom Ainda que cheguei Mirella Ai, meu Deus Pode entrar Pode entrar Pode entrar Raíssa Oi, Mirella Tudo bem? Nossa, você mora aqui Na frente da Kelly Ah, a Kelly mora aqui? Aham Nossa, não sabia Bom saber Muito bom saber É, bom Olha, Raíssa Eu tô um pouquinho Envergonhada De pedir isso Porque, olha Eu realmente Tô precisando Bom, você tá vendo, né? Minha casa é bem humilde Aham Meu carro é super humilde Eu sou uma pessoa humilde Eu tenho um trabalho comum Normal, né? E, bom Meu celular Ele tá horrível Olha só isso Tá toda quebrada Esse celular Não sei se você lembra É da época da escola Lembra? Nossa, eu lembro Faz uns anos, né? É, aí lembra que o Ricardinho Jogou no chão Ele caiu E aí quebrou E aí, tô até hoje Com ele Tá horrível Só que, tipo assim Eu não tenho dinheiro suficiente Pra comprar um novo E, bom Você, Raíssa Me parece que tem bastante dinheiro Olha, mas não Não ache Que eu tô sendo sua amiga Por interesse Porque não é isso Entendeu? É só que, bom Você é a única pessoa que eu conheço Que poderia comprar um celular pra mim E eu ia ir pagando pra você aos poucos Sabe? Olha, você vai pagar? Ah, eu vou Fica tranquila, Raíssa Ou se você quiser me dar de presente também Porque eu acho que eu vou demorar Uns 20 Vezes pra pagar, sabe? Eu vou demorar, tipo, uns 2 anos 3, talvez Olha, eu te dou de presente, tá? Obrigada, Raíssa Você é a melhor amiga Olha, guarda com carinho, viu? Não, pode ficar tranquilo Eu vou guardar como se fosse A coisa mais valiosa da minha vida Entendeu? A gente pode ir na loja hoje? Aham, pode ser bom agora, né? Porque a Jogê tem que ir na casa da Kelly Ai, tá bom, sem problemas Vamos, vamos no seu carro Eu nunca andei de Rolls Royce Tá bom, então Vou tirar aqui uma foto Hashtag Eu no meu carro Não, eu no carro da minha amiga, né? Ah, não, sim É verdade Eu vim e bolei Mas você sabe um dia Pode ser no meu carro, né? É, talvez um dia, né? Oxe, tô indo pro caminho errado Ah, você tá indo pro caminho errado Não é que não, Raíssa É ali, ó Isso, aqui Isso Chegamos Chegamos Nossa, não acredito Que eu vou trocar de celular Depois de muitos anos Ó, assim Esse aqui é um infantil de uma geração? Ah, eu quero de última geração O que você puder pagar, né? Raíssa, claro Ah, eu posso pagar todos Não existe Tem que escolher um só Ah, então peraí Moça, tudo bem? Qual que é o celular mais caro da loja? Mais caro da loja? Calma, né, Mirela? Não é assim as coisas Você falou que poderia pegar o mais caro Qual que é, moça, o mais caro? Olha, temos um iPhone 15 para Max Ele custa 15 mil reais Ah, vai ser esse mesmo Eu tenho certeza, Mirela? Ah, claro Eu tenho super certeza Moça, por favor Um desse agora Ok, já estou separando Olha, meu celular é novo Calma aí, não quebra, Mirela Meu Deus Essa garota tá pulando que nem pipoca louca Pronto, moça Passei aí o dinheiro, tá? Prontinho, Caio Obrigada Volte sempre, viu? Sempre, mim Ai, pode deixar Não, obrigada Eu tô meio que precisando de um notebook também Um dia eu posso passar aqui É, mas um dia, né? É, um dia Bom, Raíssa Bom, eu tenho que ir agora, né? Você me leva em casa mesmo Aí depois a gente conversa Ah, e também É, vocês podem me chamar pra alguma coisa, tá bom? Uma festa Aham, a gente sabe, entendeu? A gente vai te chamar sim Ah, pode me chamar Se você tiver iate, melhor ainda Porque eu adoro iate Ah, e também Eu posso ir na sua casa um dia, né, Raíssa? É Eu sou uma mansão enorme, né? Agora eu vou ir na casa da Kelly Tá bom, me chame Porque eu quero passar um dia na piscina Tchau Tchau, tchau Ai, meu iPhone Oi, Kelly Oi, que barulho era esse? Por que que você estava com a Mirella? Ah, ela me pediu ajuda E eu fui ajudar ela E qual era a ajuda, Raíssa? Bom, não era bem uma ajuda, né? Mas assim, era mais pra comprar um celular novo O mais caro da loja O quê? Ela pediu pra você comprar um celular novo pra ela? Aham, assim O dela tava tudo quebrado, né? Entendo, né? Assim, ela tava toda rachada Internet ruim Então, bom Eu decidi comprar um celular pra ela, né? Mas eu não imaginava que ele ia ser o mais caro O quê? Você comprou o mais caro pra ela e qual foi? 15 pro mar Aham Raíssa Você tá maluca? Você nem conhece essa menina direito Ela nem gostava da gente E do nada essa menina começa a ficar perto de você Amiga Para de ser boba Ela é interesseira Ai, Kelly, não sei Sabe? Assim, eu sei que a gente acabou de conhecer ela, né? Mas assim, ela tava precisando mesmo, entendeu? Se você tinha que ver o celular dela, viu? Olha, amiga Se eu fosse você, eu ficava bem distante dela Porque daqui a pouco ela vai pedir pra você comprar um carro Uma casa Olha, não tô gostando muito disso, não As pessoas têm que trabalhar pra ter suas coisas Não fica dependendo dos outros Eu acho que você tem que cortar isso aí É assim, olha Se ela pedir mais alguma coisa Se for um carro ou uma casa Ou algo parecido Eu não vou aceitar isso, não, viu? Porque eu tô pagando com o meu dinheiro Bom, você é que sabe, viu? Mas enfim Essa menina tá sendo interesseira Está Mas se você quer continuar ajudando ela Bom pra você Ai, tá bom, Kelly Eu vou indo pra minha casa, tá? E olha, eu tô bem ligada, viu? Porque se ela pedir mais alguma coisa cara Eu vou falar pra ela, tá? Mas bom Eu vou indo Tchau, Kelly Ai, tchau Tchau Ai, eu tô com uma ideia muito boa aqui Eu tava pensando em quebrar todo o meu carro Pra ela poder me dar um novo Se ela me deu um iPhone super caro Ela pode me dar um carro também, né? Então, eu tô pensando nisso Ai, eu vou chamar a amiga dela rapidinho Pra eu também ser amiga da amiga dela, né? Porque aí a gente faz assim, sabe? A gente vai andando pelos caminhos E vai conseguindo as coisas, né? E eu preciso saber onde ela mora também Vou perguntar pra Kelly Kelly! Kelly! Oi, Kelly Licença O que você tá fazendo aqui, Mirella? Eu moro aqui na frente Eu sou sua vizinha, acredita? Ai, que pena, né? Que ótimo, na verdade Ai, Kelly A Raíssa é uma amiga de ouro, né? Você sabe muito bem É Fiquei sabendo que você conseguiu comprar um iPhone Aliás, você não A minha amiga comprou pra você, né? Ela comprou pra mim Mas sabe de uma coisa, assim, Kelly? Ela é muito gente boa E, bom Ela tem muito dinheiro Acho que nem faz falta pra ela Por isso que ela comprou pra mim, né? E também, agora, sua amiga, né? Uma amiga muito boa Olha, amiga Muito boa Eu não sei Tá, mas o que você quer aqui, Mirella? Olha, Kelly Eu gostaria muito de saber onde que a Raíssa mora Eu queria muito levar uns biscoitos Um bolo pra ela Como forma de agradecimento, né? Já que eu não paguei por nada Nem pelo almoço de hoje Olha, Mirella Ela mora na Rua 3 Mas se eu fosse você, não ia lá, não, tá? Ela tá bem ocupada Ela tem muita coisa pra fazer Ah, não Eu tenho que ir na mansão dela Eu preciso ver cada detalhe Também ver como que as coisas lá Se é tudo caro, né? Eu preciso desfrutar O quê? Eu quero usufruir um pouco Assim Ô, minha filha Você não é filha dela, não, tá? Você não tem que usufruir nada Você tem que trabalhar E ter o seu dinheiro e as suas coisas Kelly Você não tá entendendo? Ela é rica Você também deve estar usufruindo de tudo Eu não Ela paga as coisas pra você A minha casa é simples Olha o meu carro Simples? Mas eu tenho certeza que ela deve ter ajudado você a pagar Claro que não Olha, agora é a minha vez, querida Tchau, tchau Ai, tchau Gente Que horror Essa menina é interesseira mesmo Coitada da minha amiga Quer saber? Eu vou seguir ela Eu vou deixar a minha amiga Não fazer nada com essa garota Não dar mais nada pra ela Meu Deus Olha o tamanho da casa dessa menina Eu preciso muito ser amiga dela pra sempre Mas antes Eu preciso muito quebrar o meu carro aqui Vou falar que eu tava vindo aqui, né? E meu carro simplesmente quebrou Quando eu estava vindo Então agora eu preciso pegar aqui A minha chave de fenda E, tipo, tirar tudo aqui Minhas rodas Colocar fumaça nesse carro Pra ela poder pagar um carro novo Olha só como ela é Tá fingindo que tá quebrando o carro Só pra minha amiga da outra Mas ela vai se dar muito mal Porque eu tô gravando tudo Prontinho Ai, meu Deus Agora sim eu preciso ir lá na casa da... Né? Da Raíssa Raíssa Oxe, de onde tá vindo esse choro? Tá vindo aqui de fora? Raíssa Oi Que foi, Mirella? Eu tava vindo aqui te dar bolos e doces Só que olha só meu carro Vem cá ver Olha só o que aconteceu Olha só o que aconteceu O meu carro O que aconteceu? O meu único carro Quebrou mesmo, Mirella? Quebrou? Oi, Kelly Você tava aqui? O que você tá fazendo aqui, Kelly? É, eu tô vendo o seu carro bem quebrado Deixa eu falar com ela Com licença, Kelly Pode falar Olha, você poderia me ajudar Comprando um carro Eu prometo que eu vou pagar pra você Eu preciso de uma Ferrari agora Ô, Mirella Assim, eu sei que eu deveria te ajudar Mas assim, uma Ferrari já é demais, né? Mas eu preciso de uma Ferrari, Raíssa Pra trabalhar Ferrari? Ai, pode ser um Fusquinha igual o seu Por que você tem que ter Ferrari? Por quê? Olha, Raíssa, eu tenho uma coisa pra te mostrar O que que você tem que mostrar pra ela? Olha isso aqui O quê? O que é isso? Olha a gravação dela quebrando todo o carro dela Pra conseguir Mirella? Que você compre o carro pra ela Não, 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 não Olha, você tá vendo errado Não fui eu que fiz isso Ah, não? Eu tava tentando arrumar o carro Olha aqui Que mentira Você tava batendo literalmente o carro Ai, quer saber? Eu vou ser sincera Nunca gostei de vocês na época da escola Mas aí eu olhei no meu feed do meu Facebook E eu vi vocês duas lá Tirando foto nessa mansão E eu vi você, Raíssa, com um monte de dinheiro Então eu pensei em sim Ser sua amiga por conta disso Eu sou interesseira Olha que tudo que eu ganho é por trabalhar, tá? Diferente de você que não faz nada E é uma desempregada Ah, eu não sou desempregada Eu trabalho, tá? Olha aqui, querida Eu já te denunciei Eu já te denunciei Todo quebrado Ai, ai, viu amiga? Ainda bem que você me mostrou o vídeo, viu? Olha, eu já tava achando isso daí muito estranho Uma Ferrari Olha, pelo amor de Deus Era só que eu me faltava Pois é, eu te falei que ela era interesseira Mas enfim, amiga Vamos deixar os interesseiros pra lá E vamos fazer uma viagem pra Paris Bora, bora Woohoo